Quer mudar pra você, se ver melhor, aqui na TV A Cifleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Deputados estaduais avaliam a expectativa de crescimento da economia cearense projetada pelo Banco Central. O FUNSEMI apresenta a previsão da quadra chuvosa no Ceará. O impacto do diploma de ensino superior no salário dos brasileiros. Volta às aulas. Veja como preparar lanches saudáveis para as crianças. Começa agora o Jornal Assembleia. Boa noite. Índice calculado pelo Banco Central aponta a expectativa de crescimento da atividade econômica cearense neste ano. O assunto repercutiu entre os deputados aqui na Assembleia. O projeto regional do Ceará, divulgado pelo Banco Central, apresentou uma variação positiva em novembro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2017. O crescimento observado foi de 3,18%. No acumulado de 2018, o produto interno bruto cearense subiu 1,42%. A expectativa para 2019 é de um crescimento de cerca de 3%. O deputado Sérgio Aguiar destacou o cenário positivo da economia cearense. Temos a expectativa de que para este ano de 2019, o setor industrial, também no estado do Ceará, possa voltar a ter a sua produção colocada como era anteriormente, e isso tenha também um impacto sensível no aumento da produção de riquezas que o estado do Ceará tem feito ao longo de todos esses últimos anos, principalmente pelo equilíbrio fiscal que o governo do estado do Ceará tem mantido, que estimula a que a atividade produtiva possa cada vez mais se fortalecer. A expectativa gira em torno da retomada dos investimentos privados, do comércio exterior e da produção industrial. Para o parlamentar, o setor de turismo também deve ter um papel importante nessa recuperação. A cadeia produtiva do turismo, que impacta em mais de 51 setores da economia, ele tem também esse papel fundamental, tendo em vista o aumento do número de voos no nosso estado do Ceará. De termos também agora a Fraporte operando o nosso principal aeroporto, de termos os aeroportos de Jericoacoara e de Aracati recebendo já voos comerciais, isso também será fundamental. A alta da economia cearense deve ficar acima da estimativa brasileira, que é de 2,5% para este ano. Para o deputado Carlos Matos, o estado se destaca no setor de comércio e serviços. Nós temos já destaque em rede de farmácia, nós temos um destaque no varejo, nós temos na área de supermercados, um grande destaque, nós temos visto farmácia e supermercado abrirem com velocidade enorme. Então, cada vez o Ceará entra mais para se especializar na área de serviços e as empresas vão se tornando regionais, nacionais. Eu acho que nesse vetor que nós temos que apostar. A FUNSEME apresentou nesta sexta-feira o prognóstico da quadra chuvosa no Ceará para o período de fevereiro a abril deste ano. A previsão é que as chuvas estejam dentro da normalidade. O prognóstico da FUNSEME para o trimestre fevereiro, março e abril deste ano no Ceará é de 40% de chuvas na categoria em torno da normal, a 30% de probabilidade acima da média e de 30% abaixo da média. Para chegar aos dados, a FUNSEME analisou os campos atmosféricos e oceânicos. A conclusão é que há uma probabilidade para precipitações em torno da normalidade, que corresponde ao intervalo de 433 milímetros a 587 milímetros no período. Temporalmente, nós temos uma tendência que os modelos estão indicando de redução das chuvas para os próximos trimestres. Março, abril, maio e abril, maio e junho. Essa tendência foi verificada porque em algum momento a gente espera também que o aquecimento, a atmosfera comece a responder ao aquecimento que nós temos no Pacífico. Ainda segundo a FUNSEME, a categoria mais provável para a região centro-sul do estado é abaixo do normal e é exatamente nesta região onde estão alguns dos principais açudes do Ceará, incluindo aí o castanhão, responsável pelo abastecimento de água em Fortaleza. Já para a região mais próxima da faixa litorânea, a categoria mais provável é acima da média. A FUNSEME salienta ainda que o prognóstico indica uma tendência de redução das chuvas ao longo da estação chuvosa, principalmente a partir de abril. O secretário de recursos hídricos afirmou que o prognóstico não chega a ser pessimista, mas isso não significa aportes significativos nos reservatórios. A gente sabe que açudes como Castanhão, Oroz, Banabuiu, que respondem aí por 60% de nossas reservas hídricas, só enchem mesmo, só tem aportes significativos em invernos, em períodos chuvosos muito intensos. Então, como não esperamos chuvas tão intensas, nós não devemos ter aportes tão significativos nesses reservatórios maiores. Técnicos da FUNSEME também comentaram sobre o El Ninho, fenômeno que interfere no principal período de precipitações no Ceará. Um El Ninho tende a prejudicar as nossas chuvas, principalmente a partir do mês de março. De março até maio, que é uma parte importante da nossa estação chuvosa, geralmente com o El Ninho há uma interferência negativa, uma redução de chuvas, as médias ficam menores, mas felizmente este ano o El Ninho ainda não está completamente caracterizado como tal. E o aparecimento de escorpiões nessa época é mais frequente. Com o período chuvoso, eles saem em busca de abrigo e alimento. Por isso, o cuidado deve ser redobrado, principalmente com crianças e idosos. Genesi já foi picado por um escorpião na mão. Na época, ele teve febre, dor de cabeça, a mão ficou amarelada e dolorida. Hoje, o cuidado é redobrado para que a situação não se repita. Tomar muito cuidado nas residências, porque embaixo de balde, essas coisas, até sapato mesmo, quando você vai calçar o sapato, você tem que dar uma olhadinha, porque eles estão dentro das residências. Prestar bastante atenção nos banheiros, viu? Eu mesmo, inclusive, depois desse evento que aconteceu comigo, essa fisgada desse escorpião, eu já achei dois escorpiões no meu banheiro. Para resolver casos como o de Genesi, o Instituto Dr. José Frota oferece atendimento através do Centro Toxicológico. O foco é passar informações sobre o assunto. O serviço está disponível 24 horas para orientar pacientes e profissionais de saúde. Além disso, também há um guia no canal Saúde do Portal da Prefeitura. A gente fez esse material exatamente para levar informação aos profissionais de saúde, à população, a informação realmente atualizada. No ano passado, o IJF atendeu mais de 3 mil casos de picadas de escorpião. A média é de 250 por mês. Normalmente, os pacientes ligam para tirar dúvidas sobre dores. Em crianças, idosos e pessoas com alterações na imunidade, pode haver complicações. A gente tria os casos mais graves. No caso do acidente por escorpião, eles complicam de alterações cardíacas e respiratórias. As mães têm que realmente ficar atentas a essa criança abaixo de 6 anos, principalmente abaixo de 2 anos de idade. Porque são os casos que vêm a complicar e complicam rapidamente nas primeiras horas. Aquele paciente que não complicou até 6 horas após a picada do escorpião, ele não vai complicar, porque é uma toxina que se espalha muito rapidamente. Os telefones de contato do Centro Toxicológico são 3255 5050 ou 3255 5012. Daqui a pouco, o impacto do diploma de ensino superior no salário dos brasileiros. E ainda, volta às aulas. Veja como preparar lanches saudáveis para as crianças. Quem tem diploma de ensino superior ganha mais que o dobro no Brasil em relação ao trabalhador com ensino médio. O país é também o que tem a maior taxa de empregabilidade e retorno salarial para quem concluiu a faculdade, entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Guilherme disse que foi bem mais fácil conseguir uma vaga no mercado de trabalho após entrar na universidade. Ele cursa contabilidade há dois anos e trabalha na Receita Federal, no Ceará. O aspecto mais importante hoje para ingressar no mercado de trabalho, acredito que seja o ensino superior. Na verdade, o ensino por completo. O Brasil é mesmo o país onde cursar o ensino superior aumenta mais as chances de empregabilidade e de ter salário maior. Enquanto uma pessoa com diploma universitário no país ganha 2,5 vezes mais do que alguém com ensino médio, a média da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico para um grupo de 46 países era de 1,6 vezes mais. Então, num país que você tem uma fila de pessoas desempregadas querendo trabalhar, você tem uma filha de miseráveis mal formados se submetendo a qualquer tipo de trabalho, é claro que as instituições se tornam bastante exigentes, já que há uma demanda de pessoas atrás de emprego e as instituições passam a fazer exigências. Hoje, por exemplo, para ser zelador em algumas empresas, se exige ensino médio. Então, a exigência se torna grande, por quê? Porque você tem uma multidão de desempregados pedindo, pelo amor de Deus, algum emprego. A pesquisa também revela um problema de acesso à universidade no país. Segundo o IBGE, menos da metade dos brasileiros com ensino médio ingressou no ensino superior neste ano. Além disso, o estudo mostra que o ensino médio em escola privada dá vantagem em relação às chances de acesso à universidade. De cada dez adolescentes que concluem o ensino médio em escola particular, oito entram no superior. Entre os estudantes que se formaram na rede pública, essa relação cai para menos de quatro. Ou seja, ainda há muitos desafios no campo da educação no país. Existe verdadeiramente uma dificuldade grande de acesso ao ensino superior para as pessoas que vêm das classes mais baixas. E o Brasil precisa acabar com isso. Só para que se tenha noção, a população brasileira que poderia estar na universidade, de jovens que poderiam estar na universidade, se resume hoje a 7% apenas que estão na universidade no ensino presencial. E 8% do ensino à distância. Diante de todas essas dificuldades próprias do país, Guilherme acredita que o ideal mesmo é não parar de estudar nunca. O universitário já está de olho na pós-graduação. Não paro não. Daqui da graduação eu já pretendo ir para a pós e continuar seguindo o caminho. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio 2018 foram divulgadas na manhã desta sexta-feira. Para acessar, os candidatos que fizeram o exame devem entrar na página do participante, incluir o CPF e a senha cadastrada. A nota do Enem só pode ser consultada individualmente. Com a nota do Enem, os candidatos podem se inscrever no sistema de seleção unificada. O prazo começa na próxima terça-feira e encerra na sexta-feira, dia 25. A inscrição é feita pelo site do programa, sisu.mec.gov.br. O retorno às aulas se aproxima e também aumenta a preocupação das mamães com os lanches dos filhos. Muitas têm dúvidas na hora de montar o cardápio da criançada. O que colocar na lancheira do seu filho? Veja na reportagem algumas dicas para um lanche saudável. A jornalista Natália Teixeira toma o maior cuidado na hora de preparar a lancheira que a pequena Laís, de 4 anos, vai levar para a escola. O cardápio é composto exclusivamente de frutas, preparadas com muito carinho. Diariamente, sem exceção nenhuma, a gente todos os dias manda para a escola sempre uma opção de fruta. Até mesmo a preferência em relação ao suco também. Mas a Laís entrou na escola com um ano e meio, vai fazer 4 anos agora essa semana e nunca nenhum dia eu mandei outra opção de lanche que não fosse fruta. A escola creche que Laís frequenta conta com nutricionista e disponibiliza o cardápio por um aplicativo da escola. São duas opções de frutas por dia ou um suco. Ajuda muito, não só a questão do aplicativo, como a própria escola tem a nutricionista, a profissional de nutrição que nos orienta sobre o que oferecer para a criança em cada idade. A pequena Laís adora as frutas que a mamãe prepara para lanchar na escola. Anote aí algumas dicas de alimentação saudável no lance da criançada. Cookies integrais, mais fruta, mais suco caseiro. Uma maçã, mais duas fatias de pão integral com patê de ricota ou atum, mais uma água de coco. Um iogurte, mais uma porção de cereal integral, mais uma banana. A nutricionista Fernanda Negreiros, que acrescenta ao cardápio sugerido uma boa omelete, explica como montar a lancheira saudável. O lanche da criança, ele não varia praticamente em nada, na diferença do lanche do adulto. A questão vai ser as quantidades. Então, o cardápio adequado para uma criança pode ser composto de fontes de proteína, fontes de carboidrato e fontes de lipídios boas. O Jornal Assembleia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para vocês. Até segunda-feira. O Jornal Assembleia. O Jornal Assembleia. O Jornal Assembleia.